Hernandes, cobrança de escanteio, toque de cabeça! Goooool! O São Paulo é de Fernandão! Aos 20 minutos do segundo tempo, São Paulo 1, 0 a 0. E todo mundo vem abraçar o Ricardo Gomes, pra dar uma força ao treinador, muito criticado pela torcida. O Fernandão subiu, ganhou pelo alto, e desenhou-se durante toda a partida, pelo caminho aéreo, o gol do São Paulo. E o Fernandão saiu comemorando, apontando, e dedicando o gol ao treinador Ricardo Gomes.